Bom, meu querido telespectador Minha querida telespectadora O canal agora está tendo um toque de humor Eu não conseguia fazer humor Porque, primeiro, mamãe não deixava Segundo, a tecnologia também não deixava Bom, aí a gente vai fazer assim Vou tentar fazer narrações Fazer vozes diferentes Você lembra de Mendigo do Pânico? Mendigo do Pânico Carlinhos Ele sempre fazia imitações E eu gosto de fazer imitação, mas nunca foi porque minha mãe Nunca fiz, porque minha mãe nunca deixou Nada contra Ok, vamos lá Vamos para a Greia Fazer vídeo com a Greia agora Tem uma missão principal habilitada e a gente vai nela Beleza? Ele tem a voz mais grave desse jeito Ih, Homem-Aranha Está simplesmente com a roupa do Quarteto Fantástico Traje, minha gente Trajes Você clica aqui no Quarteto Fantástico Tem um monte de roupa legal aqui Olha que bonitinho, uma lagartixa branca Fantástico É Fantástico O do Quarteto Fantástico E nada mais nada menos do que uma carinha de papel na cara Você clica aqui no Quarteto Fantástico Você clica aqui no Quarteto Fantástico Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É, sim Homem-Aranha Tem que vem que passa no Doce Balança Caminho do Mãe É Tem que me soltar Não sou macarrão em cima Mas depois de 3 minutos eu tenho que me soltar Até agora eu estava fazendo só conteúdo Aqui não tinha toque de humor Mas não tem jeito Não tem jeito Eu tinha que fazer isso Quando você faz isso Você ganha pontos Ih, aqui O que é que tem que fazer aqui Não, gente Gente, tem que trocar essa roupa Componente radioativo Complicação Doutor Intestino Darth Vader O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade O Spider-Man tem que desativar a bomba Ok, vamos lá logo nessa daqui Pra ver o que é que acontece Progresso da campanha Campanha é pra ferrar o Homem-Aranha Todas as unidades 1043 Terroristas mascarados Capturaram um ônibus A testemunha disse que o lugar fica no Day Yard Eu tenho que desativar uma bomba Não dá pra ir lá Eu vou trocar essa roupa Porque essa roupa tá muito Melhor roupa Não Melhor roupa que tava A gente vai aqui em trazes Em trajes Trajes Trajes, minha gente Trajes Você clica aqui no quarteto fantástico Tem um monte de roupa legal aqui Olha que bonitinho Uma lagartixa branca Ok, isso é um lagartixa verde Cinza com verde Vou botar na que tava mesmo Esse traje aqui Que não é fácil ganhar E se você quiser Esse traje aí Você volta nos vídeos anteriores Dando aquele like aí Gostei E você vai ver Que é diferente É difícil pra caramba Pra ganhar essa roupa Então Você vai ter que ter o trabalho De assistir lá Atrás Uh, massa Vamos nessa Vamos ativar essa bomba aqui O computador tá rastreando bombas na região E elas tão prestes a explodir Tenho que Vai, vai, Spider Enquanto não mandei aí Os vídeos que eu tô fazendo O quê? Tenho que ser rápido As bombas podem explodir logo Rápido é apelido, meu amigo Bora, cai logo Que não Mas tá lá Não Ah É o irmão Corra, Spider Corra, Spider Vai, Spider Você não tem muito tempo, Spider Vai, Spider Ferrou Roda Falta mais 10 Falta mais 10 Uma aranha não sabe nadar Caia Fora da água Não 10 segundos Não faz isso não Bora, homem, Spider Cai aqui Vai da água Vai explodir Vou tentar de novo É дом É o outro Car